Eu comprei todos esses cartões micro SD pra que você não precise comprar eles e testar e cometer os mesmos erros que eu cometi Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos no canal, meu nome é Victor e Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Hoje eu prometi pra vocês que eu vou mostrar os meus cartões micro SD Eu meio que tenho todos os cartões, porque eu tenho muitos consoles Eu decidi meio que comprar um cartão diferente pra cada um desses consoles Pra meio que comparar se alguma marca fosse ruim Eu não ia ter vários cartões da mesma marca, mais ou menos essa que foi a minha ideia Todos pra mim meio que funcionam, então eu não tenho muito o que reclamar de nenhum Teve um meu que parou de funcionar, pode ser que tenha sido culpa minha, pode ser que seja culpa do cartão Eu vou explicar direitinho a história pra vocês Eu tenho aqui várias marcas, SanDisk, Samsung, Netac, todas as marcas que eu comprei no AliExpress Vou mostrar pra vocês aonde vocês encontram Dentro de um link tem a lista de todos os cartões que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje E esse link é victoriemini.com É o nome desse canal, .com ou .com.br Lá na parte de cima, como vocês estão vendo aqui Bem no menu mesmo, aqui vai estar escrito cartões micro SD Clica nele e aqui dentro já vai ter uma lista com os cartões que eu vou falar aqui no vídeo hoje E até um outro cartão que eu não vou falar no vídeo hoje, mas o Ruivo Se você gosta de consoles portáteis e games retro, talvez você conheça o canal do Ruivo Ele hoje mesmo recomendou esse cartão da Blitzwolf E eu confio nele se ele recomendou ou decidir colocar o cartão que ele falou aqui Antes da gente começar a ver os cartões e comparar todos eles Eu quero agradecer a vocês todos que viraram membros na live de ontem Muito, muito obrigado Mil desculpas, esse vídeo tá saindo meio tarde hoje Porque agora são 7h17 eu tô gravando Ainda tem que depois passar o material no computador, editar, subir pro YouTube O YouTube demora pra liberar Quando liberar ele vai pro ar, talvez tenha passado da meia noite Eu tento postar vídeo aqui todo dia, mas hoje eu tive que resolver umas paradas burocráticas E acabei não conseguindo Sempre que eu ia começar a gravar surgia alguma coisa E agora só que eu tô tentando Devo já já mandar uma mensagem pra vocês ali na aba comunidade Falando que esse vídeo de hoje vai atrasar Mas muito obrigado a você que tá assistindo aqui agora Talvez você esteja assistindo no momento que saiu Valeu demais, na live de ontem várias pessoas viraram membros Vocês ajudam muito, muito, muito obrigado mesmo Tô muito feliz com o crescimento do canal nesses últimos tempos Tamo aí pra trocar ideia, valeu demais, vocês são demais Se quiser continuar me ajudando, considera aí se inscrever, deixar o like, comentar E bora, bora pro vídeo Eu tenho aqui vários consoles Deixa eu ver como dá essa outra câmera Eu tenho aqui vários consoles Por exemplo, Pocket Go S30 Aqui dentro dele eu uso esse cartãozinho Vou falar um pouquinho agora desse cartão Eu não tô aqui nesse vídeo pra ficar abrindo aplicativo de teste de velocidade com vocês Pra gente ficar testando a velocidade, tá? Isso vocês podem fazer, é super fácil de fazer É só vocês jogarem aí no Google Independente se é PC, Mac, Android Tudo tem algum aplicativo pra teste de velocidade do cartão Tem aplicativo pra você ver se ele tem a capacidade mesmo que ele diz que tem Tem aplicativo pra ver se toda a capacidade dele tá útil Se os blocos lá dentro tão funcionando Então tem vários aplicativos com várias utilidades Tem aplicativo pra ver se o cartão é original ou se ele é fake Isso é bem interessante Então procura aí no Google Eu não vou ensinar isso aqui Eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção de cada um deles Com, sei lá, um ano usando, às vezes, ou um pouco menos Esse daqui é o SanDisk High Endurance Em teoria, ele é feito pra durar É o que eles usam na publicidade dele Na publicidade dele tem um drone Tem câmera de segurança Tem GoPro Fala que aguenta calor Frio Impacto Então eu acabo botando aqui um voto de confiança Eu sei que nem sempre o que as marcas falam é 100% verdade Mas a marca SanDisk, eu acredito muito nela Por alguns motivos Primeiro que ela é a marca número 1 do mercado Em micro SD, cartão SD e tudo isso Ela sempre esteve presente E ela sempre se mostrou excelente Existe SanDisk BR Eu sou piloto de drone Uma vez, um drone O meu drone bateu numa árvore e caiu E o cartãozinho dele corrompeu Mas eu lembrava que na embalagem do cartão Estava escrito ali no Versus Que ele era a prova de queda Então eu mandei um e-mail pra SanDisk Falei o que aconteceu Eles pediram pra eu mandar o cartãozinho de volta Num envelope E eles me mandaram o cartão zerado, novo Funcionando depois Então a SanDisk, eu tenho Eu boto um voto de confiança nela aí Extra E eu tenho uma dica pra vocês Essa dica vale pra todos os produtos Vamos abrir ele aqui primeiro A gente tá aqui no meu site Eu vou clicar aqui no SanDisk High Endurance Que é esse, vou clicar aqui no primeiro link Todas as lojas são muito bem recomendadas Primeira coisa que você tem que olhar Quantos pedidos tem Tiveram 211 pedidos É bastante pedido até Quando tem mais de mil é melhor Mas os pedidos todos tem Boas avaliações Cadê as avaliações? Avaliações 101 avaliações 95% é de 5 estrelas Então basicamente Uma a cada 20 pessoas achou excelente E outro 4% é 4 estrelas Então com certeza é muito bom Tem aqui a galera testando Em celulares Em consoles É um cartão de confiança Se você quer comprar um cartão premium Que seja muito, muito bom Eu acho que ele é o jeito de você ir Provavelmente ele não vai corromper Vai durar muitos anos Seu save vai estar protegido Mas Como eu tenho muitos consoles Não tinha como ficar comprando vários desses daqui Ah é, como você sabe se ele é original? É meio que olhar aqui o que eu falei mesmo Vê aqui, olha Ele teve 101 avaliações 95% positivo Algumas pessoas aqui Olha, fazem teste de velocidade E falam O foi entregue Ele verifica a autenticidade Então teve gente que verificou pra você E postou aqui nos comentários E sempre tem mais de uma pessoa que faz isso A outra pessoa também fez isso Uma outra foto do mesmo cartão Apresentando números semelhantes aqui Provavelmente Com certeza esse cartão aqui é a original Checa isso Vem aqui nas avaliações Desse já vendeu várias vezes Uma outra maneira de você checar Quando você recebeu o seu cartão da SanDisk Todos da SanDisk Eles tem A embalagem Ela é muito bem feita No verso Normalmente tem um Algum selinho holográfico E tem um link Chamado Verify SanDisk SanDisk.com Barra Verify Alguma coisa assim Acessa ali Verifica o seu cartão Vê se ele é original E até uma forma Se você verificar ele no site É uma forma de você deixar ele cadastrado Caso ele dê problema no futuro Você precise trocar Não sei se todos tem garantia vitalícia Mas aquele que eu mencionei antes do drone A garantia era vitalícia Adoro coisa com garantia vitalícia Vamos lá Outro cartão Que eu recomendo aqui É o SanDisk Ultra Vou deixar esse aqui no cantinho O SanDisk Ultra Eu uso ele Aqui no RG351M Eu tenho um cartãozinho da SanDisk Ultra De 400 GB Que é tipo um absurdo Mas é porque eu quero ter Eu quero ter não Já tenho aqui Toda coleção de jogos De Playstation 1 Lançados nos Estados Unidos São 1400 jogos Que couberam todos aqui nesse cartão De 400 GB O SanDisk Ultra Eu acho que ele é o mínimo Do mínimo Que você pode usar Eu quero comentar isso agora Quando você for comprar um cartão Tem que ser pelo menos classe 10 Tem que ter esse 10 dentro da bolinha Além de ser original e tudo Porque se você comprar um pirata Mas ele tem o 10 dentro da bolinha Pode não significar nada Sei lá 2009 2008 2010 O classe 10 era o que muitas câmeras precisavam ali Aí depois foram surgindo novas nomenclaturas Esse U1 Depois tem U3 Que é mais rápido ainda Se eu não me engano Então tem cartões mais rápidos que esse Esse daqui eu acho que é o mínimo do mínimo O SanDisk Ultra Funciona para todos os meus consoles portáteis Mas se for mais lento que ele Já não vai funcionar Vamos deixar aqui no canto Vamos ver o preço dele também Para a gente comparar O preço do primeiro que eu abri ali O SanDisk High Endurance Um de 128 GB custa 125 reais Com frete grátis Então é mais ou menos que um para um ali O valor Vamos ver o SanDisk Ultra O de 128 é 91 reais E o frete é mais 15 reais Então daria 105 reais o 128 Ele é um pouquinho mais barato Mas ele não tem essa Eles pelo menos não vendem ele como High Endurance Pode ser que seja a mesma coisa Mas ele não é divulgado dessa forma Vamos lá O próximo cartão agora que eu tenho aqui na minha lista do site É o Samsung EVO Plus Ele assim branquinho e vermelho Tem outros também Tem branco e verde Deve funcionar também Esse daqui na verdade Ele é muito top Eu uso ele nas minhas câmeras fotográficas Ele é bom demais para os consoles portáteis Se você quiser um que seja muito muito premium Eu estou usando um dele Aqui dentro do meu RGB 10 Max Deixa eu tirar aqui para a gente ver Eu uso um de 256 GB O modo de verificar se ele é original É o mesmo que eu falei ali no outro Entra no produto Vamos ver quanto custa o de 128 dele 64, 128 Custa 100 reais com frete grátis É o mais barato de todos E esse cartão aqui é premium Então eu recomendo esse daqui Está muito barato Está num preço ótimo 100 reais Pô, maravilha Maravilha Vamos ver aqui o de 256 Que é esse que eu mostrei 207 frete grátis Está bom, está ótimo o preço De repente aí Quem quiser um cartãozinho Bom De qualidade mesmo Agora aqui embaixo tem 3 marcas Que é assim Essas 3 marcas aqui Por que elas estão menores Sem foto nem nada Por que eu não ponho minha mão no fogo por elas Eu também não ponho pelas de cima Obviamente Mas elas são muito boas São as melhores marcas que tem aí A Kodak em teoria era para ser boa Mas o meu único cartão Que parou de funcionar É esse da Kodak amarelinho Pode ter sido azar Pode ter sido culpa minha Eu estava transferindo o arquivo Via FTP E pode ser que a conexão tenha caído Fui tirar o cartão E ele não reconhece mais em nenhum aparelho Nada, nada, nada Não sei o que pode ser Quer comprar um da Kodak? Tem aqui o link Não recomendo muito Mas pode ser que seja azar meu Sei lá Tem aqui também o link da Blitzwolf É o link que o Ruivo Que eu comentei no início do vídeo Divulgou para a galera E também tem aqui o da Netac Melhor custo-benefício Esse daqui é impressionante Quem me mostrou esse daqui É o Leo Rosalem Um membro do canal Membro lá do Discord Se você não está lá no meu Discord Cola lá Se você curte retro gaming É o lugar certo para você É só entrar aqui no meu canal Ele está no banner Ou na aba sobre O Leo Rosalem Ele me mostrou esse cartãozinho Olha só 256 GB 155 reais Cadê o de 128? 128, 128 72 reais 30 reais mais barato que o outro É muito barato esse daqui Eu uso ele aqui dentro Do meu Retroid Pocket 2 Comprei aqui dessa loja Ele tem 304 avaliações A galera avalia muito bem também É um cartãozinho Que até agora Não me deu problema Eu não fico tirando E colocando ele o tempo todo Mas o Leo Rosalem Ele trabalha com impressão 3D E ele disse que É esse cartão que vem Nas máquinas Da impressão 3D E que ele usa há anos E nunca corromperam E nunca deu problema Eu confiei Até agora está indo E é um cartão extremamente barato É o mais barato de todos Como vocês viram 128 GB por 70 reais Frete grátis Ou 256 GB por 155 E eu acho que eles tem de 500 também 512 por 330 É muito barato Então quem quer um cartão de 512 Vai ir pro PS Vita Pra uns consoles brabo assim Aqui é o lugar mais barato De se comprar Então como eu falei Não posso pôr minha mão no fogo Mas é isso Essa é a minha coleçãozinha De cartões Espero que tenha Ah tem um outro cartão Esqueci Esse daqui eu não pus no site Porque não faz o menor sentido Colocar Mas ele é bonitinho Acho que eu vou mostrar pra vocês Eu tenho um cartãozinho aqui Da Sandisk Original da Nintendo Parceria com a Nintendo Do Zelda Ele funciona Ele é muito mais caro Que todos os outros Só porque tem esse desenho do Zelda Mas se você quer gastar dinheiro Pode ser também E aqui tá Eu comprei Todos esses cartões Micro SD Pra que você não precise Comprar eles E testar E cometer os mesmos erros Que eu cometi Espero que esse vídeo aqui Tenha te ajudado Eu não tô vendo especificação Técnica de nenhum deles Eles não são pra fotografia Se fosse pra fotografia Eu teria que fazer algo Muito mais aprofundado Porque A velocidade do cartão Muda O número de fotos Que você consegue captar Naquele equipamento fotográfico Por exemplo Porém Aqui nos jogos Cara Esses runs são levinhos Eles pesam A maioria deles Não pesa nem um mega Ou cinco megas É super fácil de abrir E Essa é a minha recomendação Todos esses cartões aqui Funcionam Mas eu fui especificando Pra vocês Esse da Nintendo Com a Sandisk Caro demais E não é superior Em nenhum sentido Talvez seja a mesma coisa Que o Ultra Esse daqui é o único Que parou de funcionar Pra mim Eu tô guardando ele aqui De estimação Torcendo pra que um dia Ele volte a funcionar Mas Esse daqui Ele é incrivelmente bom E a gente descobriu agora Que ele tá muito barato E ele é muito bom Tô falando sério Isso daqui é pra fotografia Ele é O 3 Ele é super rápido Isso daqui é profissionalíssimo Qualidade de Sandisk É Sem ser Ultra Qualidade Tem um Sandisk Que é Extreme Pro Uma coisa assim Compete diretamente com esses Mas esse tá com preço Bem competitivo Tô recomendando Sandisk Ultra 400 GB Como eu falei É o Mínimo do mínimo Da Sandisk Que você pode ter Funciona muito bem Pra mim tá funcionando E sempre que eu comprar Um cartão de Sandisk Confere atrás Se tem aquele selinho Holográfico Que eu comentei Checa se tem aquele Site que eu falei Sandisk Verify Alguma coisa Você já fazendo o cadastro Do seu cartão ali dentro De repente no futuro Se ele parar de funcionar Você consegue trocar Lê direitinho A embalagem Porque às vezes Tem garantia vitalícia Ou garantia de 3 anos É sempre bom saber Porque esse meu cartão Aqui por exemplo Não durou nem um ano E eu joguei a embalagem Dele fora Eu não lembro Se ele tem garantia Ou não Eu acho que não Eu falei com o vendedor Ele não fez nada Esse cartãozinho Da Netac É o maior achado De todos R$70 O de 128 O de 512 GB A 332 Muito muito barato Pode ser que seja Também o que vai O que eu vou usar No futuro Em todos os meus consoles Pra ter muito espaço E por último Aqui o Sandisk High Endurance Que na verdade É a minha Maior recomendação É um Bom custo Benefício Na verdade Não sei agora Se é um bom custo Benefício Porque ela é bem Eu acho que de hoje Todas que a gente viu Foi a mais cara Porém A Sandisk diz Que é feita pra durar Pra usar no drone Go Pro Então impacto Calor Frio Eu uso aqui No meu Pocket Go S30 E tenho esperança De que seja um cartão Que vai funcionar Por bastante tempo Que não vai dar problema E meio que é isso Esses são os cartões Que eu uso Nos meus consoles portáteis Se você está vendo Esse vídeo aqui No meu site Já está aqui Mas se você não está vendo Ele no meu site Vai lá VictorieMini.com Ou .com.br E ali tem uma lista De todos os cartões Que eu falei aqui Agora nesse vídeo Talvez tenha mais ainda Se eu já tiver experimentado mais E aí no futuro Eu atualizo esse vídeo Aqui no meu canal Eu não costumo ficar Dando especificação técnica Não gosto de ficar Abrindo tabelas Ficar lendo A placa Eu gosto de dar aqui Minha opinião sincera Sobre a experiência Que eu tive Com o que eu comprei E de repente Aqui nos comentários Outras pessoas Tiveram outras experiências E aí sim que a gente vai Coletando informações De vários lugares E vai descobrindo Se esses cartões São bons ou não Para mim Todos eles funcionaram Menos aquele amarelo Da Kodak Mas pode ter sido azar Quero agradecer você Que está assistindo esse vídeo Até o final Porque quem assiste até o final Me ajuda muito Muito mais do que você imagina Se quiser continuar me ajudando Considera de repente se inscrever Deixar o like Comentar De repente virar um membro A gente tem vários membros novos Aqui que entraram ontem Muito muito obrigado Se você tiver dúvida Pedido de algum vídeo Alguma coisa Pode mandar aqui Ou lá na aba comunidade Tem o discord Que eu cometer antes Só entrar no meu canal Tá no banner Ou na aba sobre E eu acho que é isso O nome dos membros Vai aparecer agora No final do vídeo Muito muito obrigado Fazer parte dessa jornada Amanhã tem vídeo Talvez tenha vídeo live Mas com certeza tem live amanhã Meu nome é Victor E é mini como sempre Eu volto No instante Tchau 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 Tchau